E tamo de volta com mais Age of Sigma! Bom, vamos lá! Capítulo 6 Jogo de Medume, Medúmido Era quase possível ver a segurança de Hakanibus Ameaçada pelas maquinações do chefão matador Cujo desejo era destruir o pouco de civilização Que as forças de Sigma tivessem tentado impor Nas terras gurianas Caramba! Vamos lá! Quem estiver chegando no vídeo aí Comenta, se inscreve E ativa o sininho Subscribe and like the video Eu tô falando em inglês todas as vezes aí Pra ver se brilha o botãozinho aí E se você estiver no celular, hype o vídeo Você é quase queira do esforço Eu nunca pensei que eu vou ver a dust e asha de novo Eu vou cair Eu tenho que aprender como ativar o poder do artesfato Não deixe seu guarda Não estamos em Hakanibus ainda O esforço é mais vivo do que a natureza deseja I feel the power of Ger rising Confronting us E maluco E maluco E maluco E maluco E maluco E maluco Quem é esse cara aí? Os gols estão vindo! E maluco 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 Quem é esse cara aí? Ah Esse Orc é novo, né? Espera Orc Oroch magic. To the choke. Run! Over! Warriors of Sigmar! Stand your ground! They assault us from all sides. If we lose our foothold, the rest of the chamber will be cut off. Understood. Warriors of Sigmar! Go back! Emboscada! Caramba! O mago é maluco! O mago foi na frente! Ah lá, o artefato! O Muster Point tem que ser protegido. Tudo está perdido no combate. A gente tem que correr até a base, é? Vamos lá, vamos correr para cá, vamos capturar tudo aqui. Aqui está morrendo todo mundo, né? A gente tem que nos atacar. Esse poder não pode ser... ...chain-like. ...chain-like. Buffa geral. Reprodução. Rota vazia! Implacáveis. Olha o cara indo para cá. Destrói aqui. Não tem como recrutar ninguém, não? Eu ainda não tenho como recrutar, eu tenho que voar para o fogo de agrupamento. Quebra tudo, vem para cá. Pura geral. Time for me to move. Liberators ready to command. Ah, tem uns caras aqui. Ah, tem uns caras aqui. Isso é grande poder. Vamos matar aqui primeiro, vai. Às vezes, o grupo de força é necessário. Mata aqui para ajudar. Preciso de uns arqueirinhos aqui, hein? Uns balestreiros aqui para ficar bom. Destrói aqui. Pronto, quebrou. Eu vou passar por aqui por baixo primeiro. Ali em cima a vida está cheia, não precisa se preocupar. A verdadeira poder. A verdadeira poder. Eu trago o banner de Sigmar para a batalha. Sigmar. Os oryx usam esses túneis para trazer os espíritos no chasm. Podemos colapsar as aberturas. E tomar alguma pressão das troupes no processo. Bom plano, Aiden. Ok. Começou a ter quest aqui para fazer. Vamos lá, vamos destruir as cavernas cheias de cachorro aqui. Tem seis no total. As nossas forças estão secavando um objetivo vital. O poder do Azir está em sua casa. O fogo do Azir. O fogo do Azir. O fogo do Azir. O fogo do Azir. O fogo do Azir Weiss. Eu estou entonces irá ficar com a sua casa. O fogo do Azir. O fogo do Azir. Vamos lá. O fogo do Azir. Foi o fogo do Azir. O fogo do Azir. E aí. Ae! Colapsamos a caverna. Time to move the artifact. Não preciso construir nada aqui, né? Deixa eu encher um pouco a vida dos caras aqui. A gente acabou de recrutar uns carinhas. Pronto. Dá pra construir umas paradas aqui. Vamos fazer um baixinho de defesa aqui. Porque é justamente um lugar muito bom de defender. Aqui os caras não conseguem matar ninguém, né? Vão vir aqui matar os cachorros aqui. Acho que eu vou deixar... Fica aqui vocês, vai. Só uma fracção de sua poder. Minha intenção é o que. Dá tempo de vir aqui destruir túnel de cachorro, né? Eu sabia que tinha túnel de cachorro aqui. É hora de mover. Ae, quebramos. Aqui a gente tá capturando. 97, 98. Oito. Pronto, vem pra cá. Olha os caras vindo. Oito. 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 Devolta. Oito. 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 A nossa arma enfrenta um testemunho Aê Bora salvar isso aqui Porque eu acho que eu vou me fuder aqui Vamos salvar aqui Só... Ué Não dá pra apagar... Ah, agora dá Só pra garantir Salva aqui Eu até agora não tinha dado um save no meio da campanha É importante dar esses saves no meio da campanha Vamos já dar um upgrade aqui Sem medo Acho que eu vou dar um upgrade aqui também Não, não dá, beleza Liberadores estão esperando em ordem Sigmar, sejam a morte Tem como conjurar a tempestade com esse cara aqui Ah, é a tempestade do conduíte, né Eu tô viajando... Ah não, onda artefato... O que que é isso aqui? Conjurar a tempestade Apareceu um nome diferente ali na hora de usar o artefato Que estranho Tá, vamos recrutar aqui Novas unidades aqui de arquivos Aparece de novo o conjuramento de tempestades aqui Bate Eu não vou usar o artefato aqui não Aqui é o seguinte, aqui é muito perto, né Aqui tem que ter um ídolo colérico aqui pra causar dano nos inimigos Vamos capturar isso aqui Artefato Pronto Eu queria que todo mundo viesse pra cá, mas tá foda Vamos lá Perdemos uma parada estratégica ali Cara, inimigo não morre Esses... Esses arqueiros não morrem, eles são muito fortes Vamos atirar aqui Vamos usar o lightning aqui Pronto Agora tá morrendo tudo Agora a gente fez uma torre aqui Recua pra cá Recua pra cá, recua pra cá que a gente vai apanhar se a gente for aqui Ataca agora Caramba, é muito dano, velho Ae, morreu todo mundo Meu irmão Vamos vir aqui devagar com essas unidades aqui Vamos ir ali matar aqueles orques ali com arco Esses caras, ah lá, destruíram meu negócio Vamos tomar ali a... A região ali Como é que eu faço pra... Ah, não consigo pegar, ó Como que eu crio um ponto? Aqui, aí Nossa, que estranho, cara Aí, vamos lá É... Recruta Esse cara aqui Mais esses caras, mais esses caras aqui Pronto Enquanto os demais aqui caem na porrada aqui Manda esses caras se curarem Beleza, tomamos aqui Acho que eu vou vir pra cá agora Deixa eu respirar Eu não sei Cheio de luz Cheio de luz Cheio de luz Segura aqui, caralho Ae Minha perda não me lembra nada Nós estamos fortalecidos por uma unidade de perseguidores Dar um upgrade aqui Esses caras aqui mais fortes, mais tanque A gente tem que cuidar pra eles não... Ficarem muito vulneráveis, né? A gente começa a perder nessa batalha, mas acho que dá pra ganhar ela Pronto, repele aqui Pronto, vai vocês pra cá Vem todo mundo pra cá Vão vindo pra cá Eu vou tomar essa região aqui Depois eu vou tomar essa região aqui Ó o cara aqui, velho Do nada vem os inimigos novos aqui Tem cachorro ali Caraca, tem mais inimigo aqui Vamos fazer aqui um negócio de defesa Ah, cara Tão batendo aqui Ainda bem que eles tão morrendo Beleza Aqui no meio tá dando errado pra eles No meio aqui tá dando errado pra eles Vamos vir aqui Vamos tomar aqui É nosso Esses aqui vêm pra cá Porra, não construiu não Eu tava dando upgrade, né? Segura aqui Aqui é foda, mano Melhor atirar aqui Ó, vim pra cá No meio é nosso Eles tão dando dano na gente, mas é nosso Caralho, que bagunça Oh, bagunça, cara Um monte de bicho aqui, cara Ah não, cara Não recua não Eu apertei R sem querer Eu preciso de uns caras que lutam aqui Ó, tá vindo balista aqui, ó Não tem como fazer nada Vamos voar aqui Pula aqui Ativa Furious Retribution aqui Não tem como ativar nada aqui por enquanto Cara, eles ficam indo pra lá e pra cá Eles ficam indo pra lá e pra cá, cara É uma merda isso, cara Eu vou perder essa batalha aqui Já era Perdi Vamos tentar vir pra cá Ah, eles tem... Ah lá, capturamos um Precisa capturar mais um pra parar de perder ponto Vou ter que vir por aqui devagar Beleza, destruir mais uma caverna de cachorro aqui Se eu não tiver o necessário, eu tô fudido aqui Você volta a base pra se curar Você vem pra cá também Não, vem pra cá, vai Eu preciso disso aqui pra... Ah, os caras tão tomando nosso objetivo É sempre assim Quem que tá tomando? Tá contestado aqui Cara, a gente tá com pouquíssimo ponto A gente vai apanhar pra esses caras aqui Vamos recrutar aqui mais um arqueiro desse aqui Vamos recrutar aqui mais um arqueiro desse aqui Usa o escudo, usa a defesa Meu amigo Ah, caralho Os bichos pulam na gente com os artefatos Usa aqui o bônus Rufa geral aqui Usa as skills aqui Caralho Eu tô tentando fazer a defesa e não consigo É, agora eu consigo Recua, implacável, recua Mata aqui, meu irmão Cajado, mata Aê Toda hora vem alguém aqui e ataca os caras, né Aqui tá dando tudo certo Não tem ninguém matando ninguém aqui Os caras tão tentando matar a gente Mas tá pegando mal pra eles aqui O terceiro ponto ali eu não vou conseguir Acabei de perceber que eu vou ficar Eternamente tentando pegar o terceiro ponto ali Não vou conseguir Tá tipo muito longe de mim Vamos atirar aqui Esses caras tão lutando bem Vem pra cá Vem você aqui também Eu vou ter que ter uns aliados aqui Agora já era Agora já era Agora eu tenho dois contra dois Não sai, mano Ficou contra um e contra dois aqui nos dois Aê Shane Lightning Atira aqui Mata os cachorros aqui Lobo Tá vindo pela frente esses merda aqui Toda hora Essa torre é muito forte Mas cadê o dano Ah Vamos ver Ah Agora ela tá causando dano aqui Filha da puta Anda Artefato Boom Vem pra cá Control 3 Vocês são 3 Fica aqui grupo 3 Se tiver cachorro aqui Eu vou ter que caçar Ele tá foda Eu preciso recrutar mais gente Vamos lá Melhoria Escudo Aumenta a defesa dos caras Dos negócios aqui Cara, por que vocês estão tão longe? Defende aqui vocês aqui Ó Fica aqui Fica parado aqui Eu sei que vocês estão a fim de matar os outros Mas é melhor ficar parado aqui Volta aqui Porra Acho que é bom É bom colocar eles pra ficarem aqui Agora é o seguinte Vamos vir pra cá Com esses caras aqui Não dá pra ficar parado pra sempre aqui Vamos mandar os caras pra cá Ataca aqui Tem uma torre de vigia ali na frente Deve ter cachorro aqui Essa torre é o suficiente pra defender Eu acho Ela vai ser O suficiente pra ajudar aqui Pronto Atira aqui Ah, tem uma caverna de cachorro ali Esses cachorros são um problema fudido aqui Nossa, tá matando não Não tá matando não Vai embora Acho que aqui vai matar Um, dois Cara, destruí Custou a vida de todo mundo ali Mas eu consegui Mas eu consegui Vamos matar aqui A sua energia me enriquece A torre tá atacando os caras Tecnicamente eles estão apanhando pra ela A influência dela tá crescendo Isso é o melhor que a gente pode fazer aqui Derruba Usa a aura Que bufa a armadura Então eu vim aqui pra recrutar mais gente E manda pra cá Eu vou precisar destruir Não só a parada deles aqui Mas destruir a A toca que sai os cachorros, né Deixa que a torre mata tudo aqui Ah mano, tem um cara de balista ali em cima Sempre tem um nojento Vamos destruir essa balista aqui A gente tá acabando com... Oh caralho, volta pra cá Esses caras aqui tão no modo... Não adianta, cara Não dá pra jogar no modo... No modo guarda Eu tentei testar o modo guarda aqui Pra ver se eles ficavam de boa Mas não vale a pena É uma... É uma burrice tremenda você fazer isso Botar no modo guarda Pronto, repele geral Recua, 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 recua Cara, quase que ele morreu Recua também Cara, tá foda aqui, velho Tá impossível aqui, galera A gente tá sobrevivendo aqui Aos pouquinhos Porque tá foda Mantenha os caras aqui defendendo Esses caras voadores aqui Eu acho que o certo é vir aqui, ó Barragem no cachorro aqui Aqui tem uma casinha desses cachorros aqui Eu não sei se vale a pena pousar aqui Vamos vir aqui, vamos vir aqui Tem uns caras vindo aqui infinito Eu não sei por que a dificuldade desse jogo é assim, cara Vamos lá Ah lá, não para de vir cachorro aqui Talvez eu devesse vir pra cá e quebrar o que eles têm aqui, né? Não, cara Eu ativei o negócio pra ir embora Ativei o recuar Agora fodeu Já era, vem pra cá Agora já era Vamos ter que vir pra cá com todo mundo aqui Se a gente vai perder esse lugar aqui Eu acho que ainda dá pra ganhar esse aqui tranquilo, né? Ó, os caras pegaram ali Eu vou recuperar Eu vou recuperar isso aqui Eu vou recuperar rapidinho Tô quase morrendo, cara Se a gente não tomar aqui a gente vai perder Tô quase morrendo, cara Destrói a caverna dos cachorros Senão a gente tá podido Abro o menu aqui Dá um upgrade aqui Eu vou voar com os caras pra lá Eu vou deixar esses caras aqui segurando Eu vou botar a Sigrun aqui Eu destruí quase todas as cavernas de cá Por que que tá vindo inimigo infinito Dessa direção aqui? Eu não sei o que fazer pra impedir esses inimigos de vir Aqui tá morrendo tudo Beleza, mata aqui A Sigrun tá passando pelo pântano aqui, velho Lento, toma Tem que Vem aqui Ataca aqui Bate Pum Pronto, capturei os três pontos de vitória aqui Esses caras aqui eu vou fazer o seguinte Corre pra cá Ou não adianta Não adianta nada Melhor ficar aqui Melhor atirar ali Manda a Sigrun pra cá Esses inimigos aqui são bem fracos Aqui é a área que vai atacar Eles tão perdendo ponto rapidinho agora Vamos vir aqui Só pra manter O que a gente conquistou Já recrutam os caras aqui Manda pra cá Já Charge aqui pra Sigrun Beleza, aqui a gente tá fodido Sobe aqui Essa torre tá dando um dano da Cacelda Atira aqui A Sigrun vai é morrer Eu acho Recua Recua também Pra você não morrer aqui Aqui no meio é nosso, né Taca raio aqui Taca raio aqui também Pronto, tá matando tudo aqui Qual ponto de vitória a gente perdeu? Ah, perdemos o ponto lá de cima ali Mas a gente tá ganhando A gente não pode perder outro ponto O dado de cima já é nosso Vamos lá, vamos vir aqui Vou Atira aqui Que esse unzinho pode capturar Atira, Celestial Barrage Atira, Celestial Barrage Pousa aqui Pronto, agora recupera os três pontos Maluco? Quase que eu perdi essa missão Eu quase fracassei aqui E eu não consegui completar a missão De todos os punters de cachorro Não consegui completar Todos os punters de cachorro Ah lá, vitória Cara, missão difícil, cara Ah lá, cara Maluco? Olha que bonito Aiden Maluco, tá todo mundo morrendo Ainda que nós fizemos Que ganhamos de Sigmar Ainda não conseguimos Mantenha o Demycriv Segundo E não deixe nosso canibus Vámonos 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 Na década de la muro Vámonos 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 Caraca, mulher foda Ok Foi uma luta Foi uma missão ok Eu vou dizer que ela não foi a pior missão até agora Mas caramba Teve um momento ali que eu falei Tô fudido Não deixa a pontuação Ficar abaixo de 450 pontos Ah já era Isso aqui eu nem consegui fazer Caramba cara Bom, eu vou encerrar por aqui galera Eu tô gostando desse jogo, a história tá bem Maneira, obrigado por terem assistido Esse foi Age of Sigma No próximo episódio vamos ver Onde é que a Sigrun vai conseguir chegar Na busca pelo senhor O Orc Boss né O líder O líder dos Orcs Fui Obrigado por terem assistido E aí Obrigado.